Doutora Rosana, qual a sua opinião sobre o lockdown, tolerância zero, adotado na China durante esses dois meses? Como você falou, ele funcionou, mas a um custo elevadíssimo e eu, pessoalmente, duvido que se mantenha agora, porque a hora que você volta, o problema não é fazer o lockdown, etc. Isso a gente sabe que funciona. O problema é que essa variante, como eu já havia falado, é que tem muita transmissibilidade. Então, a hora que volta, aos poucos, a China não liberou tudo, continua usando máscara, tem ainda várias restrições, mas é uma cidade de uma população enorme. Então, a chance de, de fato, de novo, eles terem um aumento do número de casos, isso não significa necessariamente um problema do ponto de vista de morte, etc. Eles estão falando em 31 casos. 34 casos, foi o número menor, mas eles chegaram a ter 4 mil casos por dia, recentemente. Então, o lockdown funciona, mais uma vez a gente está vendo. O problema é sustentar a não circulação desse tipo de variante agora e tem um problema na China que é com os mais idosos, que eles se recusam a se vacinar. O índice de vacinação dos idosos na China é muito baixo, muito baixo, por várias questões. Então, com isso, eles vão continuar tendo uma população mais vulnerável e, na minha opinião, vai continuar tendo a circulação do vírus. O que eles estão investindo muito é em testagem. Testa todo dia, etc., para logo tirar de circulação a pessoa que está positiva. E aí, disseram que agora, quem testar positivo vai ser isolado no hospital e não em casa. Sob vigilância. Sim. Agora, capaz, nesse período, o desgaste político-econômico foi imenso. Quais as principais consequências para a economia do país? Para o mundo. Para o mundo, né? As consequências foram mundiais. O problema da China é esse. Quando você interrompe a produção lá, interrompe o transporte, não consegue mandar mercadorias para o resto do mundo. Todos dependem de conectividade, aparelho, cadeias produtivas automobilísticas, aparecem toda a estrutura dela. Então, você para várias economias, além de encarecer custo de frete e tudo isso. Então, tem consequências mundiais. Não é só a China. Por isso que é interessante o que a doutora Rosana fala, porque você olha e fala, no fundo, vale a pena parar o mundo porque você teve 4 mil casos? Precisa tomar um pouco de cuidado com isso também. Sim.